Olá, e vamos a mais um vídeo da série Jogo Rápido. Eu sou Adriano Valle, sou mestre feed e criador da Academia Xadrez Valle, com sede física em Brasília e cursos online e aulas ao vivo para todo o Brasil. Agora com turmas regulares, turmas pequenas, bastante produtivas, e você pode entrar em contato diretamente comigo pelo WhatsApp no primeiro link na descrição do vídeo. Vamos clicar no 5-3, nosso tempo tradicional aqui. Entrou, vamos ver o que vai vir. Bom, esse aí, vamos jogar o cavalo F6 e C5. Gosto dessa linha. E agora me engano, D5, bispo G2 é um pequeno erro. Que agora ele tem que jogar D4, vai ficar com a dama aqui. Senão eu jogo D4. Vou fazer um pré-move. Só é possível se tiver um peão ali. Já fiz vídeos com essa linha. Tem que jogar cavalo F3 no lugar de bispo G2. Para quem joga inglesa, é isso mesmo. Bom, que coisa interessante. D4 vai ficar um pouco... Eu posso jogar D4 eu mesmo. Eu acho que dá para jogar esse aqui. Ameaçando D4, ele deve jogar D4. Não, agora eu vou para cima. Cavalo aqui, talvez. Gosto das posições de Tarrasch. Estão no meu repertório. Vou jogar linhas com o peão isolado, de pretas. Acho muito dinâmica. Muito difícil até. O jogador de brancas tem que jogar muito posicional. Geralmente, quando você exige um jogo muito posicional, nem todo mundo gosta desse jogo muito posicional. Bom, aqui... Cavalo toma... Esse D3 está interessante. Eu vou jogar esse. Dou vontade de jogar esse. Aqui eu vou tomar de dama. Muitas coisas interessantes podem acontecer. Estou querendo jogar D3. Se ele jogar D3... Talvez eu deixe aqui. Tenho que desenvolver rápido, né? Mas... Joguei aqui... Relativamente rápido. E agora... Cavalo toma... Ele vai tomar meu bispo. Interessante. Cavalo toma... Toma o bispo. Cavalo C5. Ameaça checa. Ele roca. Eu jogo D3. Parece interessante. Depois cheque. E cavalo E4. Mas... Meu rei está no centro ainda, né? Vou jogar outra ideia aqui. Eu vou manter esse bispo. Vou jogar bispo em F5 mesmo. Bom, agora eu vou dar um cheque. E tenho a casa... E3. Isso porque ele jogou F3, né? Olha que interessante. Aqui. Tudo bem. Estou entrando aqui. Estou entrando. Cheque bispo D7. Cheque rei F8. Rei F8. Bispo D7. Estou tomando em D3. Cheque rei F8. Rei F7. Acho que rei F7 eu ataco, né? Bom, agora eu tenho um duplo aqui. Tenho esse lance. Olha que... Danado, hein? Ele dá cheque e está tomando aqui. Vou jogar Rock. Defender aqui o ponto F7. Se A3. Talvez Cavalo aqui. Ou Dama 5. Mesmo que ele ganhe espião, já tem buraco aí permanente, tomou. Não acredito. Não acredito que ele tenha tomado espião. Ele vai tomar ali. Vou jogar esse, atacando o cavalo, mirando aqui nessa casa, defendendo o meu cavalo. Agora a coisa vai ficar difícil para ele, hein? Onde vai? Que linha boa, hein? Mas porque ele jogou mal, caiu na pequena armadilha posicional, que é essa ordem de lance. Depois, nas análises eu vou dar uma pesquisada, vou mostrar em detalhes. Excelente. O problema está com ele. Olha só. Cavalo, Dama, toma. Cheque. Tá, tranquilo, né? Vou tomar. Ele toma. De peão. Eu dou cheque. Cavalo está atacado. Mas, deixar ele tomar o cavalo, vou ativar meu bispo por aqui. Se ele tomar, ele perde a dama. Imaginava esse. Tem essa pressão. Cheque. Cheque. Tem essa pressão. Vamos voltar para cá, né? Mantém a pressão, ameaço aqui. Tenho a coluna. E tenho mais tempo no relógio. Mas nada está ainda definido. Eu estou com um peão a menos. Grande compensação. Estou recuperando esses peões. Mas queria ganhar por ataque. Sempre dá vontade de ganhar por ataque. Esse aqui é muito comum. Ele fica bom. Esse lance aí. Acho que só me ajuda. Só me ajuda. Ele vai sair para onde? Eu vou jogar aqui na coluna. Quero entrar. Se ele jogar rei, rei de um, eu quero entrar aqui na sétima, na linha dois. Só falta o arremate para ficar, para coroar aí a posição. Sim. Vamos diminuir um pouquinho aqui de material. Cheque. Bom, acho que eu posso ganhar até uma qualidade com esse cheque aqui. Ele vai... Não vai ter muita casa para ir, não. Rei g1. Eu jogo cavalo g4. Uma coisa que eu estou imaginando que tenha. Vou estar atacando. Lisboa, toma. Vamos lá, vamos lá. Torre, toma. Cheque, cheque. Ah, vou tomar primeiro. Tomar, trazer essa torrinha aqui. Não está jogando. Agora ele tem que voltar para essa mesma casa. Vamos jogar mais simples, né? O negócio já está ficando meio complicado aqui. Meu relógio já disparou um pouco. Agora eu vou pressionar em F2. Assim. Não tem nada aqui na última linha. E agora eu tomo. Que perigo. Ele está tomando aqui, ameaçando o mate. O tempo dele está caindo. Bom, eu tomo. Agora vai cair a casa, né? Como dizem. Vem esse. Vem esse. Agora é esse. E vai levar mate. Nós vamos analisar já. Bom, aqui não temos o livrinho ainda. Vou só conferir. Ainda está sem. Vou pegar o PGN e jogar lá no Chess.com. Bom, vamos aqui com o livrinho de aberturas. Então, gosto de jogar aí C5. Já tem partidas aí na série Pensando Alto. Acho que na Jogo Rápido também. Eu jogo C5. O jogador de inglês às vezes joga G3. E quando você joga S6, olha lá. O lance disparado, mas jogado, é cavalo F3. Porque ele tem que estar preparado para depois de D5. Se E toma D5. E toma D5 e D4. Aí transpõe para uma tarraxa. Posição normal, variante Rubinstein. Mas quando ele joga aqui, meio no automático. Ele já se vê em problemas. Situação difícil já aqui. Porque eu estou ameaçando D4. E o D4 dele, olha só. A estatística é excelente. Permite uma linha muito boa. Que é com cavalo C6, dama A4 e D4. E se vem para cá, você dá cheque. Ou toma aqui primeiro. Esse aqui é o mais jogado. Depois bispo cheque. E aí ele vai ficar aqui com ou rei no centro ou rei em F1. Como na partida aconteceu. O rei foi parar em F1. Ele jogou E3. Cavalo C6 tem três partidas. Olha só. Tudo vitória das pretas. Veio aqui. Agora vamos colocar análise. D4 é o lance. Já começa a dar vantagem. Então detalhezinho aí já dá vantagem. Cavalo E4 já é uma grande vantagem. Eu joguei esse. Então também não adianta ter a grande vantagem. A gente tem que explorar. Então era D3. Para travar bastante. Ou cavalo tomei A4 seguido de D3. Quando veio esse. Bom, voltei para F5. Debilitei ali. E ele jogou. Agora bispo B4. Para trocar os bispos. Ou tirar o Roque. Ele resolve trocar. Eu jogo esse. Poderia trocar logo. O Roca. Mas esse aqui é interessante. Bispo toma. Cavalo de C. Toma B4. Dama A4. Bispo D7. Vantagem muito pequena. Mas existe para as pretas. E ele tem que jogar preciso. Ele jogou Dama B3. Bispo B5 é uma possibilidade. Eu joguei Roque. Ele jogou. Cavalo toma D4. Que é perdedor. Olha aí. O materialismo. Poderia jogar A3. A3. E onde que eu vou? Cavalo E3. Ameaçando tomar. Diminuiu a vantagem. Quer dizer que eu não explorei tão bem ali. Aqui está dando A5 e Bispo B5. Com bons lances. Mas joguei um pouco rápido. Aqui agora Dama B6. Vantagem decisiva. A3. Dama toma. Peão toma. Poderia jogar o que? Torre de AC8. Então esse aqui nem foi o mais preciso. Mas agora Bispo B5. Ou volta a Dama. Eu joguei Bispo aqui. Ele defendeu. Atacou o meu cavalo. Torre de AC8. Era um lance bom. Deixa ele tomar. E entra com as peças. Mas esse aqui também é bom. Ele vem para cá. Torre de A é 8. Interessante jogar de A. Porque tinha uma variante aí. Que ele não tomaria com check. Por exemplo. Se ele joga o mesmo lance. Eu jogo check. E joga o cavalo G4. Olha lá. Apareceu. Porque agora se ele toma aqui. O domate. Intermediário. E se ele joga esse. Cavalo toma. Torre toma. Dá check. Devastador. Então eu joguei essa torre. Quando vem aqui. Eu pensei. Em dar esse check. E quando ele joga para cá. Jogar cavalo G4. Realmente tinha essa linha. Mas aí começou a dar um problema aqui. De cálculo. O que jogar depois desse. Eu tinha torre A2. Na verdade eu tinha calculado isso antes. Torre A2. Mas aí a gente fica. Se perde um pouco nessas variantes. Mais longas. Com muito pouco tempo. Para analisar. Mas era a ideia inicial. Que eu tentei analisar. Mas esse aqui é até melhor. Depois vem a outra torre. E agora. Cavalo check. Rei G1. Cavalo G4. Tinha a mesma sequência. Seguido depois de torre A2. Então era. Check. Cavalo G4. Fiquei tentando fazer. Funcionar essa linha. Mas era aqui simplesmente. Torre A2. Ameaçando o mate. E ele tem que jogar. Rei G2. E Rei H3. Fugindo aí. Mas tudo bem. A continuação que eu joguei. Foi. Cavalo G4. Para tomar. Em D3. E agora. Torre vem. Torre defende. Torre toma B2. Era mais preciso ainda. Depois segue com o cavalo D3. Mas esse aqui. Olha só. Não diminui muito a vantagem não. Ele jogou esse. Se ele toma aqui. Pelo menos está. Está ameaçando o mate. Eliminou aqui um. Olha só. Ele está muito apertado aqui. E eu jogo esse mesmo lance. Se ele jogar bispo. Leva mate. Teria que jogar esse. E aí. E aí. Dama aqui. Será que não tem uma sequência concreta aqui de mate? Não. Check. Defendeu aqui. Defendeu o mate. Talvez ele jogue mais tranquilo mesmo. Está jogando tranquilo. Falou com G6. Abriu aqui uma janelinha em casa preta. E vai vencer. Com dois peões a mais. E o ataque ao rei. Bom. Eu joguei uma coisa mais simples. Que foi cavalo. Toma aqui direto. Ele veio com esse. Aí toma. E leva aqui ao mate. Dama F3. Se ele joga para cá. Eu ia fazer. Dama F2. E colocar o bispo na diagonal. Ele vê até outras coisas melhores. Esse aqui não deve ser o mais preciso. Que ele deve sacrificar a dama. E vai contando os lances aí. Até o da mate. Mas isso aqui não importa muito. Era o que eu ia jogar. Vamos ver o relatório. Será que ficou pronto? Ou eu não cliquei? Bom. Eu vou clicar agora aqui. E... Já volto aqui dando o resultado. Saiu o relatório. Vou olhar aqui pela primeira vez. 94.5. Bom. Teve aqui uns momentos de imprecisão. Mas foi bem satisfatório. E tiramos aí a lição principal. Essa lição aí do primeiro momento. Que na abertura. Você jogar E6. E quando vem bispo D5. E olha só. Já começa a aparecer a vantagem para as pretas. Então é isso. A Tarrasch está no meu repertório. Tenho simpatia por ela. Apesar dela ser arriscada. Você ter sim. Ela como linha principal. Às vezes você vai. Sofrer um pouco em posições. Quando o jogador se preparou. Jogou bem posicional. Então é mais um elemento surpresa. Às vezes uma transposição. Quando o adversário joga a catalã. Então é isso. Até o próximo vídeo. Da série Jogo Rápido. Até lá. Valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri